Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá, aqui vamos para mais uma videoaula, uma videoaula muito legal, muito bacana, que faz parte do nosso mini curso sobre o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, é isso mesmo, a LC04, a LC é essa aí que eu tenho bastante experiência com ela, e agora nós chegamos ao que? O regime disciplinar, nós vimos, só para fazer uma ajuda memória, para vocês aqui, vou até pegar aqui uma ajuda, a lei está aqui, um link bastante confiável, nós temos aí as disposições preliminares, vai falar de cargo, vai falar do porquê da instituição, a abergência do Estatuto, o capítulo 2, um dos capítulos que mais são cobrados, que ele vai falar como é que é o provimento, a entrada no cargo e a vacância saída do cargo, mas sobre o concurso e a estabilidade do estágio probatório também. O título do terceiro, que é o maior de todos, fala de todos os direitos e vantagens, vencimento, a remuneração, as licenças, os afastamentos, as concessões, o tempo de serviço, o direito de petição, acho que são esses seis, isso mesmo, o direito de petição, e agora chegou o regime disciplinar. Professor, o que vem a ser o regime disciplinar? O regime disciplinar vai instituir comportamentos a serem seguidos pelos servidores públicos, é isso mesmo, comportamentos a serem seguidos pelos servidores públicos. Então aqui vai ter os deveres, quais são os deveres, quais são as proibições, a acumulação de legal de cargos, as responsabilidades e, claro, as penalidades. As penalidades, caso o servidor venha descumprir esses comportamentos, principalmente dos deveres e as proibições aí. Professor, e o próximo? O próximo vai ser o que? O processo administrativo disciplinar. Ou seja, na esfera administrativa também é garantido o quê? O princípio, a aplicação do princípio do devido processo legal, da ampla defesa, direito ao contraditório. Então, esses princípios constitucionais, ampla defesa, ampla defesa, direito ao contraditório, o devido processo legal, também são aplicáveis na esfera administrativa. E aqui, neste título aqui, que é o processo administrativo disciplinar, aonde será abordado esses assuntos. E aí, aqui, nós iremos finalizar, é defiche, finalizar aí o nosso estatuto, termina no capítulo zero. Seguridade, não é o caso, porque seguridade é o regime previdenciário, nem deveria estar aqui nessa lei. Mas, enfim, vambora, tá? Do regime disciplinar. Do regime disciplinar. Do regime disciplinar, deveres, proibições, acumulações, responsabilidades e das penalidades. São aí os cinco títulos, capítulos que nós iremos abordar. Já deixei aqui em ponto de bala, tá? Aqui, ó, do regime disciplinar. Deveres, né? Então, vamos lá. Professor, o que é o dever? Dever é diferente de proibição. Dever é obrigação de fazer. Então, você tem obrigação de fazer. Então, o servidor público tem deveres? Com certeza, tem muitos deveres, né? Então, ele tem o quê? Obrigação de fazer. E a proibição? De não fazer. Dever, obrigação de fazer. E dever, obrigação de não fazer. Proibição. É proibido fazer tal coisa, né? O outro, ele é, tem o dever de fazer, né? Dever de fazer. Vamos lá. Entre um dever e entre uma proibição, qual que você acha que tem maior potencial? Qual que é mais grave? Você descumprir um dever funcional, tá? Ou uma proibição. Qual que é? Cara, claro, a proibição. Então, a proibição, a proibição, preste atenção, a proibição, ela será penalizada, ela será penalizada com maior pena, tá? Como aqui, tá? O dever é de menor potencial ofensivo, então o dever, ele vai ser, em via de regra, ó, repreensão. Professor, o que que é repreensão? É penalidade. Não tem como nós estudarmos deveres e deveres, deveres e deveres sem estudar as penalidades. Aí, ó. Quais são as penalidades previstas no capítulo 5, ó? Ó, repreensão, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição no cargo de comissão. Então, no nosso estatuto, nós temos o quê? Nós temos aí cinco penalidades. Cinco penalidades. Vamos lá. Professor, qual que é a mais leve? É a repreensão. Então, essa repreensão, essa repreensão, 99, 95% dos estatutos que eu já tive, né? É a mesma coisa que a advertência. Vamos ver. Ó. É a mesma coisa de advertência, tá? É a mesma coisa. Suspensão, professor. Suspensão é, isso fica a suspensa do cargo até 90 dias. Tá? Professor, qual que é a penalidade mais grave, professor? A mais grave é a demissão, tá? Então, é a mais grave. Ou seja, ele perde, né? Professor, o que é esse tal de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, né? Vamos lá. Cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Gente, essa cassação de aposentadoria e disponibilidade equivale à pena de demissão. Ok? A pena de demissão, ela é somente aplicado para servidores... em atividade. Tá? O cara que tá aposentado, ele é inativo. O cara que tá em disponibilidade, ele também, ele não está em disponibilidade. Ele não tá em atividade, tá em inatividade. Então, esses aqui são... Como assim, professor, funciona o cara? Vamos supor, tá? Ele sabe que ele vai aposentar mês que vem. O cara sempre teve uma vida aí de 35 anos, 38 anos. Você vê esse público muito bacana. E aí, o cara resolve, nesses 30 dias que faltam, ele meter o pé na jaca. Faz horrores. Coisas que nunca se imaginava que ele fizesse. E ele foi lá e fez. Ele se aposentou. Ele se aposentando, papo reto, olhando no seu olho. Ele pode receber a pena de penalidade de demissão? Não pode. Por que ele não pode receber a pena de demissão? Porque ele já não está mais em atividade. A pena de demissão é exclusivamente para quem está em atividade. Então, nesse caso, o direito criou a penalidade de cassação de aposentadoria. Ele vai o quê? Perder seu provento, sua aposentadoria. E a cassação é a mesma coisa. O cara sabe que o órgão dele vai ser extinto e declarado os cargos desnecessários. E ele vai ser posto em disponibilidade. O que ele faz? Ele apronta horrores. Ele está em disponibilidade. Ele pode sofrer a pena de demissão? Não. Ele vai sofrer a pena de quê? De cassação de disponibilidade. Então, equivale. Beleza? Cara, isso aqui eu tenho que saber. Não adianta. Isso aqui é o básico para estudar esse capítulo aqui. E a destituição do cargo em comissão? Às vezes, o cara lá, ele é exclusivamente... Por exemplo, por exemplo, em um dos casos, o cara é exclusivamente comissionado. Ele é pronto. Ele recebe a pena de demissão? Não. Porque a pena de demissão é exclusiva para servidores efetivos. Ele não é efetivo. Então, ele vai receber a penalidade de destituição do cargo em comissão. Então, vamos lá. Resumindo, resumindo. Fizeram as anotações aqui? Quais são as cinco penalidades previstas no Estatuto? Quais são as cinco penalidades previstas no Estatuto? Repreensão, a mais leve. Suspensão, até 30 dias. Demissão, que é a mais grave. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Ou destituição do cargo em comissão. Essas são as penalidades previstas. Então, o que acontece? Quem descumprir um dever funcional, de regra geral, ele vai ter uma repreensão vinculada ao quê? Vai ser uma repreensão vinculada. Vai ser uma repreensão aí. Vai ser uma repreensão. Onde está escrito isso? Eu explico para vocês. Tá? Ok. Aqui, ó. Na penalidade de repreensão, será aplicado... Aqui tem um erro grave, né? Na penalidade de repreensão, será aplicada por escrito. Então, ela é por escrito, não é verbal. Nos casos de violação de proibição constante no artigo 143. Na verdade, o erro dele foi o seguinte, né? Não é na violação, né? O que eu entendo? Ele errou aqui, né? Ele errou aqui, né? Ó, aqui, ó. Vamos com mais aqui, ó. Aqui, ó. Repreensão. Ó, vamos lá. Aqui, ele queria... Aqui, o certo, tá? O certo, né? O certo aqui era colocar aqui, ó. Artigo 144. Tá? Tá? 144. De 1 a 9. Do artigo 144. E 20, né? Então, o que aconteceu? Esse 20 aqui entrou depois. Então, a redação teria que ser, ó. Artigo 144. Inciso 1 a 9. Tá? E 20. Tá? É esse que tinha que ser aqui, ó. O texto, né? Tinha que ser assim. Houve um erro legislativo aqui. Beleza? Tá? Por quê? Então, será violação... Caso violação de proibição. Professor, onde que é a violação de proibição? Artigo 144. Professor, descumprimento de dever funcional. Artigo 143, ó. Ó, tá? Aí vem, ó. Inobservância de dever funcional. Olha, ó. Dever funcional previsto em lei. Tá? Então, se todas as inobservâncias de dever... De dever, ele vai receber a pena de repreensão, tá? Tá? Então, a pena de repreensão são todos os casos do dever funcional. Esse dever funcional previsto, né? Previsto aqui no artigo 143, tá? Mais o 144, inciso 1 a 9, combinado com 20, né? 1 a 9, combinado com 20. O 144, tá? Artigo 144, de 1 a 9, combinado com 20. Beleza? Ok. O que mais que ele vai receber a pena de repreensão, né? Então, temos dois casos. Todos os casos do dever funcional e os casos do artigo 144, 1 a 9 e 20. Beleza, né? Outra coisa, ó. Regulamento. Ó, regulamento. Norma interna. Então, o que aconteceu? Tá? Ele descumpriu um regulamento. Então, ele vai receber a penalidade de repreensão. Repreensão. Tá? Repreensão. Beleza? Repreensão. Então, isso aqui são as penalidades de repreensão, tá? Repreensão. Beleza? Isso é importante? Muito importante. Apagando aqui, tá? Apagando aqui. Então, o que nós estamos falando aqui? Só pra vocês entenderem. Não adianta você estudar um dever ou uma proibição se você não sabe a respectiva aplicação. Então, o que é um dever e um comportamento? O que é um dever e uma proibição? São comportamentos indesejáveis e desejáveis, né? Desejáveis é o dever e as proibições são as indesejáveis que o Estatuto trouxe e que espera do servidor. Ele descumpriu. Ele violou. O que acontece? Ele violou. O que vai acontecer? Ele vai ser penalizado com aquelas penas. Fechou, tá? Então, são deveres do funcionário exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. De novo, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, né? Então, o que acontece? O servidor público, ele está sujeito à hierarquia, à disciplina, à burocracia. Então, ele tem o dever de cumprir ordens. Então, ele deve cumprir ordens. De quem? Da chefia. A quem que é o chefe? É o cara que ocupa um cargo de comissão ou uma função gratificada, que está investido nos cargos, esses dois cargos que têm direção, chefia, assessoramento. Eles podem mandar. É o poder de mando. Tá? Então, ele está ali. O que acontece? Cara, agora, ele tem que obedecer? Tem que obedecer. Mas, quando, quando, atenção, olha o que o legislador trouxe aqui. Quando as ordens foram manifestamente ilegais, ou seja, claras, né? Que há uma ilegalidade gritante. Aí, você está autorizado, o que? A recusar. Recusar o quê? A ordem. Cumprir as ordens. Então, por que ele colocou manifestamente? Porque o cara é mala. Ele fala, não vou cumprir porque é ilegal a sua... Não. Tem que ser manifestamente. Ou seja, tem que ser claro. Não é? Então, é uma exceção, né? Uma exceção. Então, nunca esqueça dessa palavra manifestamente, né? O servidor público lidar com pessoas. Então, ele tem que atender com presteza. Quem? Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas, as protegidas por sigilo, né? Quando a gente fala as protegidas por sigilo, nós temos lá a lei de acesso à informação, né? Expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, você chega lá na repartição pública, tem um processo, fala, por favor, expede-se uma certidão sobre a minha situação. Então, ele tem que atender com presteza, ó. Agilidade, educação, né? C. As requisições para a defesa da fazenda pública, né? O que acontece? Na defesa da fazenda pública, ele tem que apresentar também, certo? Ele defende o Estado. Número 6. Levar ao conhecimento, tá? Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiverem ciência em razão do cargo, né? Olha que coisa interessante. Levar ao conhecimento. Então, todas as situações, tá? Todas as situações que ele tiver conhecimento em razão do cargo, tá? Levar ao conhecimento da autoridade que tivesse em razão do cargo. Ou seja, eu, no exercício do meu cargo, eu tive conhecimento de uma irregularidade. Então, você tem um dever funcional de quê? De levar o conhecimento ao seu chefe. Quem que eu sou superior? Seu chefe. O que ele é? Ele é o gestor de pessoas, né? Ó, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Beleza, né? Então, ele tem que zelar. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Ser assíduo e pontual ao serviço, né? Assíduo e pontual. Vamos dar um exemplo de pontualidade. O cara chega sempre no horário. Beleza, mas todas as reuniões, o desgramado chega a 30 minutos atrasado. Ou seja, ele tá sendo o quê? Ele não tá sendo pontual. Então, ele pode receber o quê? Uma repreensão, que é por escrito, né? Uma repreensão. Tratar com urbanidade as pessoas, ou seja, com educação, e representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, representar. Quem que ele vai representar aqui? Contra as autoridades, né? Juntar as autoridades. Vamos lá. Ó, a representação do instinto 12 será encaminhada via hierárquica e obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada assegurando a representação de direitos e direitos, né? Qual que é a linha hierárquica, né? Então, tá você aqui. Lembra do direito de petição, ó? Então, ele vai ter que mandar via chefe, tá? E o chefe vai encaminhar aí pra subir. Então, via hierárquica, né? Isso aqui é representar, né? Representar contra a ilegalidade, ó. Então, quando você observar qualquer ilegalidade ou abuso de poder, você tem um dever de representar. E você tem um dever de levar o conhecimento à autoridade superior das irregularidades que tivesse em seu cargo, né? Bom, beleza. Isso aqui são os deveres, ok? Todos esses deveres, no total de 12 deveres, qual que é a penalidade aplicável para um descumprimento de dever, uma violação de dever? A penalidade de repreensão, a mais leve. Beleza. E agora, prof, agora são as proibições, tá? Agora são as proibições. E as proibições, professor, tá? As proibições aqui, elas são o quê? Elas são aí, tá? Elas são mais graves, né? Vamos lá aqui, as penalidades. Beleza, ó. Penalidade de repreensão, penalidade de suspensão. Repreensão, aqui, ó. Suspensão, ó. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas puníveis com repreensão. Olha, ó, tá? As faltas puníveis com a repreensão. Então, você levou uma repreensão por impontualidade. Se você levar outra, outra, você vai levar a penalidade de suspensão, tá? Ah, professor, por quê? Porque você tem que pensar na cabeça do direito. O direito sempre vai punir com mais rigor, vai punir em dobro em duas situações. Primeiro, o reincidente, que é o caso aqui. E o segundo, aquele que age de má fé. Então, coloque na sua cabeça, a primeira vez, coloque o conhecimento jurídico aí. Estala esse drive aí. Estala esse drive aí. Olha aí, né? Atualização, né? O direito sempre vai... Os direitos sempre vai... Sempre irá, né? Desculpa. O direito sempre irá punir em dobro aquele que for reincidente e, claro, aquele que agir com má fé, né? Então, suspensão reincidente e a violação das demais proibições que não tipifiquem sujeito de penalidade de demissão. Ok, né? Que não tipifiquem a penalidade de demissão. A gente vai mais pra frente um pouquinho, tá? A gente vai chegar pra frente mais um pouquinho, tá? Não podendo ceder há 90 dias. Ou seja, né? Professor, quais são aquelas, né? Ó, as demais proibições que não tipifiquem, né? Ok. Então, o que acontece aqui, né? Então, o que acontece aqui? Você tem que saber quais são as penalidades de demissão, tá? Aqui, ó. Demissão, tá? Ó, demissão será aplicada no seguinte caso. Crime contra administração pública, abandono de cargo, inassunidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, insubordinação grave ao serviço, ofensa física, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo apropriado e razão no cargo, lesão aos cofres públicos, dilapidação patrimônio estadual, corrupção, acumulação ilegal, e, 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 eu vou até anotar esse papelito aqui, tá? Deixa eu fazer uma anotaçãozinha aqui, beleza? Aqui, ó. Eu vou anotar aqui. Tá? Demissão Inciso 10 A Ok? A 17 17 Beleza. Nós temos aqui, tá? Então Ó, 1 1 Tá? Esse 1 aqui, ele, ele, o que que é proibição? Dever de, você não pode fazer, tá? Ó, o servidor é proibido, público é proibido, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Beleza, tá? E aí, professor? Tá aqui. Esse item 1 aqui, tá? Esse item 1, ele pode receber a penalidade de repreensão e de suspensão. O 2 também, o 3 também, o 4 também, o 5 também, o 6 também, o 7 também, o 8 também. Cara, você tem que anotar essas coisas aqui, meu Vitor, tá? Por que que também de repreensão? Porque lá na repreensão, ele falou claramente, né, ó, artigo 144, inciso 1 a 9 e 20, tá? Onde que tá escrito isso? Aquele que eu escrevi em vermelho, tá? Só subindo aqui um pouquinho pra vocês terem uma ideia. Ó, ó, considerado, ó, a repreensão de 1 a 9, ó, de 1 a 9, que tá um erro aqui, e 20, tá? De 1 a 9, tá? De 1 a 9 e 20. Então, esses caras aqui, todos eles, você tem que saber, tá? Que todas essas penalidades é repreensão e suspensão, tá? Repreensão e suspensão, tá? Repreensão e suspensão, tá? Então, mais, o 9 também, agora, do 10, tá? Do 10, até o 17, ó, do 10, vou até pegar o canetão vermelho aqui pra vocês, galera, do 10 ao 17, tá? Do 10 ao 17, do 10 ao 17, tá? Que é participar de gerência ou administração, tá? Ou gerência ou administração de empresa privada de sociedade civil e exercer comércio aqui nessa qualidade transacionar com o Estado. Ou seja, você pode ter firma, você pode ter firma, porque você não pode transacionar com o Estado, né? Isso aí é outra coisa, você não pode participar de gerência ou administração, ó, atuar como procurador ou intermédio junto às repartições públicas. Você não é advogado de ninguém, né? Salvo quando se tratar de benefícios previdenciários, ou depois eu vou explicar esse cara, ó, receber propina comissão presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas distribuições, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro sem licença do governador do Estado, praticar usura, ou seja, juros, né? Sob suas qualquer formas, proceder de forma decidiosa, relapsa, né? Utilizar pessoa ou recursos materiais ou serviços e atividades particulares e cometer a outro servidor. Então, essas coisas aqui, o sujeito, todas essas punições aqui, ele será punido com a penalidade de demissão, tá? Professor, ele foi pra aposentadoria, se ele foi pra aposentadoria, isso aqui vai, vai ser, ó, ca-sa-ção. Então, a aposentadoria, né, vai equivaler, tá? Vai equivaler aqui. Então, esses casos aqui. Professor, o 18, o 19, o 18 e o 19, vai ser repreensão ou, ou suspensão, tá? Repreensão ou suspensão. Beleza? Repreensão ou suspensão, o 19. E o 20, que é o último, que foi incluído recentemente, ó, violar prerrogativo dos advogados. Então, esse cara aqui também, você vai poder ser penalizado, né, por, né, ou pode ser por repreensão ou suspensão. Bacana? Então, você tem que entender, cara, você tem que entender que as proibições, você vai ter que saber o rol, tá? Então, de 1 ao 9, de 1 ao 9, de 1 ao 9 e o 20, você vai ser penalizado com repreensão ou, né, ou suspensão, tá? Do 10 ao 18, demissão, tá? Do 19, é, aliás, de 17, 18, 19, 19, você vai ser rependido por, apenas pela, é, suspensão, beleza? Então, vamos embora. Quais são as proibições? Vamos lá. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Retirar sem prévia anuência das autoridades competentes qualquer documento ou objeto da repartição. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer um esqueminha aqui pra vocês, cara. Tá? Ó. Vamos lá. Ó, esqueminha pra vocês aqui. aplicação de penalidade de, é, aplicações, né? Vamos escrever certinho aqui. Para o artigo 144, que são das proibições. Beleza? Vamos aumentar essa letra aqui. Ok. Inciso de 1, tá? Ao, tá? Inciso de 1 ao 9, e 20, pode ser, pode ser, pode ser, asplicadas, por nada de, preenção, ou, suspensão. Incisos, de 10, ao, penalidade de, penalidade de, penalidade de demissão. incisos. Incisos. 18, e, 19, e, preenção, ou, suspensão. E o inciso 20, que é você violar prerrogativas de advogado, vai ser, opa, 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 Luiz, suspensão somente. Aí, ajudou? Aí, pronto, tá? Aí. Beleza. Voltando pra lei. Agora, vamos ler elas, ó. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Cara, você pode sair, cara, do serviço. Pode sair do serviço. Mas você tem que ter o quê? Autorização do chefe imediato. Cara, o chefe imediato é seu gestor, tá? Ele é o gestor de pessoas, tá? Ele é o gestor de pessoas. Ele é o seu responsável. Ele é o seu responsável, né? Retirar, sem prego ou doença, da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Recusar até documentos públicos. Opor resistência e justificado ao andamento de documentos de processo de execução do serviço. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a autoridades públicas ou aos atos do poder público mediante manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar o ato do poder público do ponto de vista doutrinário ou de organização do serviço em trabalho assinado. Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei ou desempenho das atribuições que sejam de sua responsabilidade ou subordinado, né? Item 6, né? Ou seja, o cara vai lá e leva lá o filho pra ajudar, né? Tá errado. Já cometeu aqui uma violação de proibição. Por quê? Porque ele tá cometendo uma pessoa que não tá ocupando o cargo. Não é mais um filho, mas não pode. Aqui é o profissionalismo, né? Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação e associação profissional ou sindical, né? Ou partido político. Manter sob a sua chefia imediata cônjuge companheiro ou parente até o segundo grau, salvo se ambos servidores forem ocupantes de cargo de propriedade efetiva, né? Isso aqui é uma alteração em 2021 importante. Então, o que acontece? Cara, isso aqui é a regra do nepotismo. Como assim, prof? A regra do nepotismo, né? Na regra do nepotismo é o seguinte, né? O cara não quer, né? Ocupação de cargos públicos aí sobre parentes, né? Pra ter o quê? Zonomia. Só que tinha muita repartição que tinha lá o casal. O cara vai lá, estuda junto, né? O cara tá lá, acaba casando, né? Se relacionando, as pessoas se relacionam, as pessoas conversam entre si. E aí não tinha ninguém pra assumir o cargo, né? Aí houve essa alteração, inclusive essa alteração aqui de nível nacional, tá? Tem até uma súmula vinculante em relação a isso. Então, não configura, tá? Não configura aqui, tá? Regra de nepotismo. Manter sob sua chefia imediata, cojo de companheiro, parente até o segundo grau civil. Salvo se ambos os servidores forem ocupantes de cargo de provimento efetivo. Valer-se do cargo para alugar proveito pessoal ou de outro em detrimento da dignidade da função pública. Até o nove, é possível aplicação de repreensão? Sim, dependendo do grau, né? Do grau, né? Da penalidade, tá? Olá, meus amigos. Eu sou o professor Lá, que eu estou aqui para apresentar uma proposta para você muito interessante. Você que está estudando especificamente para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos vários cursos, é fantástico, os cursos excelentes que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante nessa caminhada. Inclusive, com o melhor custo-benefício. Aulas presenciais transmitidas ao vivo, aulas gravadas em estúdio profissional, como é essa aula. E lá você vai encontrar o final desta aula e você assistirá também aí, você assistirá aí também o restante e muitas outras aulas. Aulas competitivas. Nosso curso é muito bom, você pode ter certeza disso, que aqui você vai encontrar qualidade, preço, comprometimento. Bacana? Então, espero você. Se gostou, clique aqui embaixo, tem aqui um link de acesso. Vai lá, se matricule, qualquer coisa, venha falar comigo. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.